Para ajudar as empresas a enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criou novos programas e linhas de crédito. Ao todo, foram destinados 105 bilhões de reais em recursos desde o início da pandemia. Rodrigo tem uma empresa que fabrica impressoras 3D e outros componentes. O negócio conta com o financiamento do BNDES e, durante a pandemia, esse apoio foi fundamental para a criação de novos produtos. A empresa investiu na fabricação de protetores faciais. Tem toda uma estrutura de impressoras 3D, materiais de impressão, que foram aplicados no desenvolvimento e fabricação desses objetos. Isso permitiu com que a empresa passasse esse período de crise com uma certa facilidade e, em alguns casos, até crescendo. Desde o início da pandemia, 260 mil empresas que empregam mais de 8 milhões de pessoas receberam apoio do BNDES. 96% são micro, pequenas ou médias empresas. Foram destinados 105 bilhões de reais em financiamentos pelo BNDES. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito beneficiou quase 90 mil empresas e movimentou 71 bilhões de reais. Também foi dado apoio para manter em dia os salários e verbas trabalhistas, pelo Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Mais de 7 bilhões de reais já foram repassados. Com o Programa PEAC Maquininhas, é oferecido crédito para os pequenos empresários, tendo como garantia as futuras vendas nas máquinas de cartão. Os empréstimos oferecidos nesta modalidade já ultrapassaram 105 milhões de reais. O BNDES também investiu em saneamento básico, fundamental, na luta contra o novo coronavírus. Atualmente, o banco financia 13 projetos no país, que vão beneficiar mais de 36 milhões de pessoas, com investimentos de mais de 50 bilhões de reais. Estima-se que a cada investido em saneamento, o governo economizaria 3 reais em gastos com saúde. A nossa carteira de projetos hoje no banco é entre 50 e 60 bilhões. Então estamos falando de quase 10% do volume necessário para universalizar o saneamento no Brasil. E essa é uma agenda prioritária para o banco.